JW tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Cansei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é a virtude dos fracos Eu não sou daqueles que cospe no prato Vou na fé, tô firmão, tranquilão, tô na paz Dá licença aqui que eu tô correndo atrás Tu lembra dos menor ralé Que você tirou de mané Hoje a firma tá de pé Tá em construção, castelo da fé Tô vendo os invejosos votando de ré É assim que é É assim que é